Galera, o seguinte é esse, eu não vou postar o vídeo de melhor dessa semana, por dois simples motivos. Primeiro, porque nessa semana eu vou começar o projeto lá Destruindo a Montanha. E segundo, porque eu tô me desmotivando muito pra poder gravar vídeo. Por causa do simples fato de que eu posto vídeo e tipo, por mais que o vídeo dê 30, 20 visualização, não tá dando like nenhum, galera. Isso tá me desmotivando muito, porque o YouTube, que é o YouTube, não ajuda divulgando o canal. Não ajuda de jeito nenhum. Como é que eu coloco as tags necessárias e tal pra pesquisa, o YouTube não ajuda. Então, e eu sinceramente não sei aonde mais eu divulgo o canal. Então, por favor, galera, se você tá vendo esse vídeo aqui, me ajude a compartilhar esse vídeo. Porque olha, é sofrido, galera, porque tipo, apenas eu gravo meus próprios vídeos e edito. Entendeu? Eu não tenho editor de vídeo. Entendeu? E tipo, me desmotiva muito eu gravar vídeo, aí na hora que eu vou postar, não tem resultado. Entendeu? Me sinto muito desmotivado. E é do jeito que eu estou agora. Tô tão desmotivado que eu tô quase a ponto de que eu quero parar com o canal. Porque não dá, galera. O YouTube não ajuda. O YouTube não ajuda. Então, se não for vocês aí, pessoal, eu vou ter que parar o canal por tempo. Porque não dá. Não tá dando. Entendeu? Você vai contar também que assim como eu falei no vídeo passado, meu PC aí, ó. Na gameplay aí, você tá vendo que meu PC trava. Trava muito. E ele, quando eu ligo ele, ele faz um barulho esquisito. O único jeito que eu descobri dele meio que parar um pouco de fazer esse barulho, é meio que tipo assim, eu ficando pelo menos uns dois, três dias sem ligar ele. Entendeu? E às vezes esses dois, três dias que eu perco com o PC desligado, eu já tenho gravado o vídeo e já tenho começado a editar aí. Entendeu? Vocês vão me desculpar, galera. Mas o negócio aqui tá osso. Então, por favor, pessoal. Se vocês quiserem que o canal continue, ajude a divulgar, ajude a compartilhar e deixe seu like, ok? Que é o que é uma espécie de importante, ok? Porque é tipo assim, pessoal. Eu vou gravar agora o vídeo de Rubando a Montanha. Você vê que o canal não tá dando muito certo. Não tá dando rendimento. Eu nem vou postar o vídeo da montanha. Entendeu? Porque tá osso. Tá osso, velho. Não tá fácil. Entendeu? Mas desculpa mesmo, tá, pessoal. Por esse vídeo meio triste, vamos dizer assim. Foi só pra eu poder meio que desabafar. Entendeu? Porque não tá dando, pessoal. Não tá dando. Eu tive que fazer esse vídeo aqui só pra eu poder desabafar um pouco aqui com vocês, beleza? Porque tá complicado. Eu não quero parar com o canal. Mas se eu ver que é a única solução, eu vou ter que parar. Bom, mas então, esse foi o vídeo. Foi só um vídeo rápido. Só pra avisar mesmo. Entendeu? Só um vídeo de avisos. Entendeu? Então, é o que eu falei com vocês, pessoal. Ajude o canal. Porque são vocês que vão ajudar a divulgar. Porque o YouTube não ajuda. Então, beleza. Falou. Fique com Deus e fui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.